O Senhor é minha luz, é minha eterna salvação Nada devo eu temer, pois Ele é meu fiel guardião O Senhor é o meu Deus, nada aqui recearei Para sempre sentirei a providência do meu grande Rei Se vier me circundar, todo o exército e todo o mar O Senhor é minha e seu grande exército celestial Simula o Santo Criador, pequenino fraco sou Mas meu refúgio é Deus, meu Senhor Meu desejo é morar sempre na casa do Senhor Pois assim contemplarei a formosura do meu grande Rei Ele me esconderá Quando vier a tentação Protegido estarei Sempre debaixo do seu pavilhão De novo, lindo, pra notar saudade O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor Nosso Senhor tu me conhece, tu conhece o meu viver E também meus pensamentos não te posso esconder Onde quer que eu esteja, teu espírito está Toda mão, em toda parte, sempre me alcançarás Com teus olhos não te vejo, mas eu sinto o teu amor Tu me cerca de contínuo, ao eterno criador Nem as trevas me ocultam, dos sublimos olhos teus Pois a flor é como um dia para ti, ó grande Deus Purifica o meu caminho pelo teu poder, Senhor Meu desejo ser sincero e andar em teu temor Onde quer que eu esteja, teu espírito está Ó Senhor, tu me conhece, tu conhece o meu viver Foi! Música 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 O Senhor é meu pastor Nada deixará me faltar Como a sua mansidão Em verdes pastos faz me andar Refrigério fé e paz Minha alma nele achou Nas heredas celestiais O meu espaço, Jesus Cristo Se eu tivesse que andar Pelo vale da morte, ó Deus Eu não te veria o mal Por quanto estou nos braços Tua vara, ó Senhor Me conceda em vertidão Que o cajado divino Traz conforto e consolação Uma mesa para mim Ó Senhor, tu vem me parar Com teu olhos Vem me ungir Fazer meu cálice transbordar A bondade e a mercê Sobre mim Sobre mim Contrarei Nas moradas Contrarei Com meu Deus Com meu Deus Com meu Deus Com meu Deus Salvação 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 O pecado é maldição Salve estou, salve estou Recebi Deus perdão Salve estou, salve estou Na hora de respirar Sentirei a salvação Pois no céu vou habitar Salve estou, salve estou Salve estou, salve estou O Senhor é minha luz É minha eterna salvação Nada devo eu temer Pois Ele é meu fiel guardião O Senhor é o meu Deus Nada que recearei Para sempre sentirei A providência do meu grande rei Se vier me circundar Todo exército e todo o mar Ó Senhor, ele vem aí Seu grande exército celestial Com o coração em paz Simula o Santo Criador Pequenino, fraco sou Mas meu refúgio é Deus Meu Senhor Meu desejo é morar Sempre na causa do Senhor Pois assim contemplarei A formosura do meu grande rei Ele me esconderá Quando vier a tentação Protegido estarei Sempre debaixo do seu pavilhão De novo lindo para notar saudade Bonito De novo lindo para não Amém. 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 Fechando esse mundo, iremos ao céu, nossa pátria de amor, naquela cidade gloriosa, lugar de eterno esplendor, herança divina, preciosa, teremos de Deus criador. Amém. 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 Sentirei a salvação, pois no céu vou habitar, salve estou, salve estou. Música Jesus é meu velho amigo, que jamais me deixará. Pois quando estiver em perigo, sua mão me livrará. O meu velho amigo é Jesus, na senda de paz já me encontrou. Nunca outro haverá que ofereça a graça da preciosa divina. Música Amigo, que é um bom louco, em Jesus eu encontrei. Em seu doce amor glorioso, sempre me deleitei. O meu velho amigo é Jesus, na senda de paz já me encontrou. Um outro haverá que ofereça a graça da preciosa divina. Música Por Cristo estou protegido, na angústia ou na dor. Música E quando me sinto abatido, haverá sucesso. Música O meu velho amigo é Jesus, na senda de paz já me encontrou. Música 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 Em amor e justiça também Eu serei coroado aqui Sou criança, mas creio em Jesus Meu amado, divino, pastor Que em mim faz brilhar a sua luz Manduzindo-me ao reino de amor Eu serei coroado aqui Quando em ar do céu Cristo Jesus o rei Todo mundo tem ilusão Preciso eu terê Irmãos e celestiais Em vida eterna Receberei de Deus A quem me consabri Consiste o meu viver Em agradar a Deus Em destino aqui Da vida e do alto e sangue Unido eu estou A Cristo que me amou Com o sangue reminou Pagou-nos teus ver Bendito é o Senhor Meu Redentor Jesus Que pelo seu amor A glória me conduz A quem me faz vencer A quem me faz vencer Bendito é o Senhor Que é o meu amor A quem me faz vencer As riquezas celestes Eu almejo o Senhor Dos tesouros da fé Em pequeno valor Eu devolvo O eterno Deus meu Me conserva, escreva O meu nome é você O meu nome é você Escreveste-se O teu livro da vida O teu grande amor O teu grande amor Escreveste-se O meu nome é você Escreveste-se O teu livro da vida O teu grande amor O teu grande amor O teu grande amor Para ser filho teu Para ser teu herdeiro Por santo do céu Como posso pagar Essa grande grande Essa grande merced O teu grande amor O meu nome é você O teu grande amor O teu grande amor E é o Salvador, é Jesus o meu rei O meu poderoso Senhor Eu sei que jamais entrei que estarei na sombra do refeito Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus vem por mim, estranha meu amor Amor que não posso expir Amor que não posso expir Amor que não posso expir A alma preciosa em mim Com o seu grande amor Ele venceu o mal Em nome da graça e da fé Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus vem por mim, estranha meu amor Amor que não posso expir Amor que não posso expir A fúria das águas jamais temerei Jesus vem por mim, Senhor Jesus vem por mim, estranha meu amor Nenhum mal me pode atingir Jesus vem por mim, estranha meu amor Amor que não posso expir 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 Amém. 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 Florescerás como toda palmeira E como cédio assim crescerás Nada embargar pode a tua carreira E dessa graça ainda mais caro O criador te esconderás Em teu seguro amigo Ao teu perdão se acamparar Não temerás o inimigo Não temerás a bradeira dos mares Que linda noite estou mudará Sendo o escudo da fé te amarei Teu inimigo por terra se acampar O criador te esconderás Em teu seguro amigo Ao teu perdão se acamparar Não temerás o inimigo Onde temerás o inimigo Trabalhei meus irmãos Somos servos de Deus Carciária de Cristo Que a branca estão Recebendo a força que vem lá no céu Cumprimos a lei que é nossa missão Trabalhar 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 Hindiar Keepiar Deviar E orar Sensação Mais breve O mestre vai voltar Trabalhei, meus irmãos, com a fita e amor Anunciando ao seu amigo que o pão celestial É Jesus a palavra de vida e de dor Que sacia a velha língua do mal Trabalhei, trabalhei, vigiou E orai sem cessar Mais grande o mestre vai voltar Trabalhei, meus irmãos, com a fita e amor Para a graça do Cristo O cativo pregar Os talentos O mestre nos diz Sobre o mundo Todo o céu Pode ir lá colocar Trabalhar Trabalhar Vigiar Vigiar E orar Sem cessar Mais grande O mestre nos diz De novo, fala O mestre nos diz De novo, fala O mestre nos diz O alma que sona Graça e vertigo O mestre nos diz Amigo, se cego Amigo, se cego É Cristo Jesus, quer salvar o perdido, causa por Deus. Tua voz levanta, amor de Deus, clama por socorro. Tua voz levanta, amor de Deus, clama por socorro. Oh, alma cansada, recorre ao Senhor. Ele te suspeita, querida me vou. Ao ser o do alto, não faltai nada mais. Em Cristo confia que não sois mais. Amém. 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 Um campo a honra de Deus Deus queres me ouvir Grande ação me sentindo Glória a Deus, glória a Deus Meu Deus e o Pai Recebido e cor Glória a Deus, glória a Deus Quero que nos amou Ah, Jesus, eu vou escutar O seu consagrado Sua glória nos vai mostrar Quando eu me recordar Foi por Deus exaltar Nosso Mato e Amado Glória a Jesus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Amém. 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 Amém.